Música Bem, senhores, vamos resolver mais uma questãozinha do Enem 2014 da área de Química. Agora vamos trabalhar com a questão 7.1. Bom, ele começa a falar de sabão, da eficiência desse sabão e necessariamente da característica de limpeza. Uma coisa muito interessante nos principais tipos de sabão que você tem é que se o sabão se caracteriza por uma estrutura apolar, ele só limparia sujeiras do tipo apolar. Um sabão caracterizado por substância polar limparia sujeira apolar. Mas se o sabão tivesse um lado polar e um lado apolar, ele limparia todo tipo de sujeira, o que facilitaria o trabalho do sabão na retirada das sujeiras em geral e ele seria mais eficiente. Por isso, tensoativos e substâncias anfóteras são melhores para fazer esse tipo de limpeza. Isso de uma forma geral a se pensar no processo de limpeza. Agora vamos ver o que ele diz. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão depende de sua propriedade em formar micelas estáveis, para que possam ser retiradas dos ambientes que você quer limpar, que arrastam com facilidade moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como água e partes que podem interagir com substâncias aporais, como gordura e óleo. Aí o sabão é muito mais efetivo, ele tira tanto o polar quanto o apolar. Então ele pergunta qual a substância capaz de formar as estruturas mencionadas. Só não esquece uma coisa, gorduras e óleos são estruturas e cadeias muito grandes. Essas estruturas pequenas são muito difíceis de interagir com elas, mas sim estruturas grandes como elas. Isso é uma dica para que você faça uma análise mais completa. Sendo assim, a primeira substância era um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, ele é só apolar. E eu quero alguém que tenha a característica polar e apolar. Um composto de sal orgânico, muito bom. A gente vai analisar melhor já já. Um outro composto base em sal orgânico, mas observa o que eu falei, uma cadeia pequena. Um ácido, que é uma substância polar. Então essas cadeias pequenas têm uma pequena polaridade que é imperceptível, o que faz com que eles sejam muito mais polares do que polar. Do que é apolar. Então se eu tenho alguém só apolar ou alguém praticamente só polar, eu não consigo estabelecer reações e interações com um lado polar e apolar. Aqui só interage com apolar, aqui só interage com polar. Na última letra, eu tenho um éter muito pouco polar. E por ser muito pouco polar, não será, por uma cadeia pequena, fácil de interagir com moléculas polares. Ele está mais para a interação com moléculas apolares. Então, me resta analisar aquela estrutura. Primeiro, por ser uma cadeia gigantesca, derivada de um ácido graxo, com certeza, me facilita ter um lado apolar que vai necessariamente associar-se a gorduras e óleos. E o lado de cá, que pela ligação iônica do sódio com o oxigênio, trata de uma estrutura bem polar, o que caracteriza a dissolução na parte polar do jogo. Então, eu tenho uma molécula que atende tanto à solubilidade de moléculas apolares, quanto à de moléculas polares. Essa me serve muito mais efetivamente. E com uma cadeia grande o suficiente, para todo tipo de óleo ou gordura ser também solubilizado e eliminado do ambiente de limpeza. Então, com certeza, essa é a substância mais eficiente no processo. E a letra E do jogo. Com isso, fechamos mais uma questão, aguardando você na resolução do nosso próximo tópico. E aí 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 E aí